o salve galerinha beleza boda na área galera é o último vídeo do mega man x5 aí que eu fiz o pessoal andou perguntando para mim como que eu batia tão rápido no submarino quem viu a dúvida aí foi inscrito do valeu do aí pela sua pelo seu apontamento não tinha comentado que talvez fosse legal mostrar pra vocês como que faz alguns que quiser ele falou até que parecia chique ou batendo tão rápido mas eu vou mostrar pra vocês que é um bit a diferença entre glute e chute o chute é uma coisa uma modificação que você faz na programação do jogo é via código né via game shark no caso do playstation 1 game genie everdrive se não me engano tem um chameiro drive mas enfim game shark e game genie me shark playstation 1 e o game genie super nintendo ali você consegue fazer umas trapacinha e aí você consegue alterar valores ali na programação que faz o personagem pular mais alto ter vida infinita ter comportamentos que não são comportamentos do próprio jogo como eu faço gameplay e algumas speedruns eu nunca uso cheat e quando for usar para demonstrar alguma coisa eu com certeza vou avisar vocês é a diferença do glitch é que você faz uma alteração dentro da programação via jogo né mas como assim bodão você vai colocar código no jogo via sem nenhum game shark ou game genie não isso seria ó como aqueles é a saúda de jogador antigamente ou tem alguns jogos que tem trapaças já embutidas igual o famosíssimo economic code eu posso trazer aí uma outra ocasião para quem não conhecer mas não você utiliza da forma como os caras programaram hoje alguma falha de programação para poder executar algo que não tá previsto dentro da programação no caso do truque do zero a gente já vai até equipar a tela da baleia chama dash cancel então o que acontece eu coloquei essa tela aí onde vocês vão poder ver meus inputs vou mostrar aqui pra vocês ó controlezinho do xbox ó deixa eu apertar pra cá pra não entrar na tela sem querer ó vejam ó eu aperto e vocês conseguem enxergar aí o que eu tô fazendo no controle né se eu apertar os de trás aqui ó acende os de trás e os da frente acende os da frente beleza bom então assim vocês vão conseguir ver melhor o que eu tô fazendo vamos direto aqui para a tela da baleia então nesse save game eu utilizei um save game eu já estou com um dos poderes e uma parte da armadura do x porque eu passei a tela do ursão então eu vou ter um o zero vai ter um um golpe aí em forma de círculo que ele faz com o sabre então não é estranho eu não comecei o jogo do zero e aí e aí eu vou explicar mais ou menos o que a gente vai fazer antes de acontecer o que acontece o que acontece é basicamente o seguinte esse jogo ele entende e existe um input então por exemplo a todo da imposto para pular e bater vou pular e bater só que existe um sistema de combos bem simples nesse game onde você pode combar determinados botões como por exemplo é o dash pulo tá dash pulo é uma combinação o caramba é uma combinação normal ó eu vou morrer aqui tentando demonstrar meu ponto ó ó viu viu um teste e um golpe e essa animação ela existe dentro do movie set do personagem então ele pode dar um dash seguido de golpe assim e ele vai fazer essa animação é simples mas é uma animação o que que não existe na na programação desse jogo é ataque e dash ataque e dash não existe não não como um combo válido dentro do jogo então não existe eu bater o dar dash e bater aliás não existe bater e dar dash bate da dash tá vendo ó eu não consigo casar os dois eu consigo fazer isso aqui ó mas eu não consigo fazer isso não consigo combar porém contudo entretanto todavia um programador desse game ele tem que colocar uma como que eu posso dizer prioridade uma ordem de prioridade então toda vez que o jogo entende que eu dei uma porrada e um dash e ele cancela a animação da porrada para dar animação de dash só que quando ele faz isso eu posso eu não preciso dar esse dash eu posso dar um dash curtinho assim verão ó ó tá vendo ó é que é meio difícil sem dar espadada mas veja ó espumando o botão eu consigo dar um dash bem curtinho quase não sair do lugar se eu fosse muito rápido a questão aqui é o seguinte se eu tô dando o dash eu não posso tá dando a espadada logo animação é cancelada e isso deixa o a variável executa a animação aberta fazendo com que eu possa encaixar um outro golpe então veja só quando parece difícil de entender mas visualmente vocês vão entender agora vou dar o dash cancel eu devia estar mais perto mas vocês perceberam como que como que foi a situação eu dou uma batida com sabre um dash muito curto esse dash curto então eu elimina a animação de golpe do personagem deixando a programação livre para receber uma outra animação com isso eu consigo encaixar um outro golpe às vezes na metade do tempo às vezes com um quarto de tempo depende da do posicionamento que o personagem tá em relação ao inimigo e da velocidade dos seus impulsos e isso é um dash cancel talvez tenha ficado um pouco confuso não sei mas é basicamente isso então como ele não entende que existe ó eu posso bater muito rápido muito rápido cancelando animação ao invés de fazer o eu faço isso percebe que ele não chega a executar o dash exatamente mas a espadada ele executa e isso faz o zero registrar tipo danos absurdos não dá pra fazer com todos não dá pra fazer com todos não dá pra fazer com todos é mais com tem amigos que ficam um pouco estáticos né ou é terrestres né se ele tiver voando não dá pra fazer isso no ar no 5 tem um inconveniente que lembra que eu falei pra vocês no jogo existe dash com sabre que é isso aqui certo dash com sabre não existe sabre com dash ou ele faz uma coisa ou outra como vocês puderam ver ele cancela a animação da porrada que seria essa pra dar o dash só que depois do boss do pegasus existe uma um combo é pull e dash pull e dash não é golpe dash e aí entra um golpe nesse comando e a gente não consegue mais executar ele então é basicamente isso galera tentando explicar aí como funciona o dash cancel vou é dar uma cancelada aqui no emulador e só arrumar a tela aqui de vocês porque toda vez que eu reinicio o emulador ele buga mostrar mais uma vez aí pra vocês aí talvez vocês perguntem vai é coisas que talvez possam ter ficado não muito bem explicadas porque que uma animação tem que cancelar a outra porque o personagem ele só pode estar fazendo uma animação por vez então ou ele pula ou ele bate ou ele dá dash ou ele usa um poderzinho ou ele tá no primeiro hit da espadada ou no segundo ou no terceiro ele não pode estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo então por isso que existe essa ordem de prioridade entre você apertar golpe e dash ele sempre vai dar prioridade pro dash e não pro golpe porque o golpe essa escolha na verdade foi porque porque o golpe o primeiro golpe do zero ele é teoricamente rápido é só ele sacando o sabre o golpe que dá dano mesmo 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 é a terceira cacetada do hit do sabre então o programa o cara que programou ele pensou a a ideia do jogador é chegar no terceiro hit então se eu cancelar o primeiro isso não faz diferença o problema é que quando você faz isso o jogo ele meio que não entende um limite de velocidade então você consegue cancelar uma animação e encaixar a próxima muito muito rápido e ela já é meio rápida por si só isso facilita mais ainda é nós vamos jogar esse game a versão improvement não agora mas vamos jogar nem megamen x2 acabou ainda ainda tô lançando os vídeos mas talvez assim que acabar dá pra jogar megamen x6 também megamen x6 esse glitch ele é ainda mais roubado porque o zero bate ainda mais vamos lá galera prestem atenção não pisque espero executar com perfeição e é isso é um pouquinho difícil precisa de treino e cansa bastante o braço mas dá cabo de chefes assim de alguns inimigos muito rápido e essa é uma área que tipo ia tomar muito tempo então tanto melhor ele fazer isso e se livrar logo desse miniboss beleza galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham tenha ficado claro pra vocês tentar explicar da forma mais mais clara possível aquele abraço e falou